Boa tarde gente, meu nome é Leonor Feliciano, eu mudei aqui para essas casinhas aqui no setor da Labrão, estou desempregado, não tive condição de pagar aluguel, tem seis crianças, seis crianças aqui, não tenho condição de pagar aluguel, aí mudei para cá, não tive outro lugar para me ir, tive que vir para cá, tem até umas conversas que eu invadi, mas essa casa é minha, está aqui o título de domínio dela, o papel dela está aqui, não invadi nada de ninguém, e para não ir para o meio da rua eu vim para a minha casa, aí o prefeito, o Otaleixo veio aqui para me tirar, me tirar da minha casa, e eu falei que eu não ia sair porque eu não tinha para onde ir, aí ele foi e chamou a polícia para mim, a polícia veio aqui também, e eu falei que eu não ia sair porque eu não tinha para onde ir, aí mandaram mais um pessoal aqui na parte da tarde, eu falei que eu não ia sair, aí fiquei, aí quando foi antes de ontem, na quarta-feira, ele, o oficial de justiça veio aqui e trouxe uma intimação para mim comparecer lá no fórum, hoje eu fui lá, fui lá no fórum e para ver se tinha algum acordo, o prefeito falou para mim que, não, não tinha acordo não, ele quer que eu vá para o meio da rua com as minhas seis crianças e minha esposa, tem um idoso que mora aqui também comigo, só porque ele está fazendo tratamento, mas o prefeito quer que eu vá para a rua com as minhas seis crianças, por mim não prefeito, por mim e para minha esposa, mas não importa isso não, nós moramos até debaixo da ponte, mas como é que eu vou jogar minhas seis criancinhas na rua, como é que eu faço, não tem jeito, torci tanto para você ganhar, prefeito, você vai mesmo jogar eu com minhas crianças no meio da rua?